O nono governo constitucional consegue gastar milhão de Rússia em Rússia total sabendo milhão de Rússia em Rússia, durante visita a Papa Francisco Maitimor-Leste. O nono governo constitucional consegue gastar milhão de Rússia em Rússia e total sabendo milhão de Rússia em 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 Rússia. Estiforme traz milh'ão de Rússia em Rússia em Rússia em Rússia, em Rússia em Rússia em Rússia em Rússia em Rússia. a segurança na terra mesmo no mundo, indonesia, senão marimus mas não é o que há de discussion nós somos partidos de barriga nossas asiaturas aqui vocês vão dizer que não são tudo isso não é o que não é que tem a cultura que não tem a religião nada mais porque os da gente, esses daqui não tem a ser um que não têm pressionado mas eles não têm O deputado, o deputado não agradece, o governo consegue resolver o processo tomat e a preparação durante a lorontola e a Timor. Então, o Papa Fila Fali, o que é o que é o dia que é o sucesso. Reportagem Melda Fatima, Televisão Timor Pós. Motul.